Música Confira as principais cotações da semana do agronegócio Arroz para parbolizado abre a semana cotada em R$ 40,00 o saco de 50 quilos Já o arroz para branco abre a semana em R$ 41,00 o preço do saco O quilo do boi gordo à vista está em R$ 4,60 E a vaca gorda em R$ 4,20 o quilo segundo a consultoria Zunga Agronegócio Toda semana você confere aqui na Lagoa TV as principais cotações do agronegócio Fique ligado na nossa programação Música Música